Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, invadimos de peneza E comendo paranchene 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 E comendo paranchene 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 Um pé do clube Hoje é em gay A festinha vai começar, meninas, vem Uma poroma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem Uma poroma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem Eu moro, meu ex-colhe que vem ficar Nós não nem era convidados Já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente Tomou sol, tapa na cara, e saiu o coreira quem Tomou sol, tapa na cara, e saiu o coreira quem Tomou sol, tapa na cara, e saiu o coreira quem E aí, se eu te contar, cê não acredita nas ideias Tomei a dona da festa, era aniversário dela Tomei a dona da festa, era aniversário dela Bebi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo é dar rasteu, abacasa Império, império do sol Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Gugas, invadimos de pé neta E comendo o Varay Xene Varay Xene, Varay Xene, Varay Xene E comendo o Varay Xene, Varay Xene Varay Xene, Varay Xene, Varay Xene E comendo o Varay Xene Cheguei Se é império do sol, a galera dança Uma coroma, eu vou escolher quem vai me dar Meninem as ferras Uma coroma, eu vou escolher quem vai me dar Mas nós, nós nem era convidados Já levei o fogo alto Mas sabia que era gente Tomei ao inimigo Tomei a dona da festa, era aniversário dela Tomei a dona da festa, era aniversário dela Tomei a dona da festa, era aniversário dela Cubi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo é dar rasteu a bacasa Cubi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo é dar rasteu a bacasa E o melhor de tudo é dar rasteu a bacasa Cubi, bebi, potência e a qualidade da império do som